E aí jovens, tudo certo? Hoje vamos falar então sobre os editais que a Prefeitura de Gravataí lançou nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, certo? A Prefeitura então lançou 4 editais, 1 processo seletivo e 3 concursos públicos para diversos cargos. A gente vai dar uma conferida agora, vou deixar o link aqui na descrição, tu pode ver com mais calma o edital e vou só dar uma passadinha por cima pra gente dar uma olhada, certo? Primeiramente então o processo seletivo, ele abre vagas então para agente comunitário de saúde da IACS agente comunitário de saúde também da IACS aqui, auxiliar em saúde bucal da ESF cirurgião dentista também da ESF, enfermeiro da ESF, enfermeiro de SAMU, médico da ESF médico de urgência e emergência da SAMU, motorista da SAMU, técnico de enfermagem da ESF técnico de enfermagem de urgência e emergência da SAMU. Próximo edital então temos aqui para a Guarda Municipal, 3 vagas imediatas para a Guarda Municipal salário e vencimento básico de R$ 2.145,00. Próximo edital que temos então é para a área da educação. Temos então agente de apoio em educação especial, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, séries finais, letras, libras, língua brasileira de sinais, certo? Tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, libras, vigia de escola municipal. São esses os cargos então para a área da educação. Temos aqui agora o quadro geral, temos os cargos então de agente de combate a endemias, agente administrativo 2 e temos diversos médicos então com vaga para este concurso aqui neste edital. Após os médicos então temos aqui motorista, orientador social, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, técnico em informática e topógrafo. Então gente, a maioria desses cargos como vocês viram é CR, cadastro de reserva. A Prefeitura de Gravataí publicou em seu próprio site que esse cadastro de reserva é necessário, ele não está botando lá um número de vagas específico, justamente porque a Prefeitura então está tendo um grande, uma rotatividade grande de funcionários, então tem muita gente saindo e entrando. Então é necessário para a Prefeitura esse cadastro de reserva para em caso de disponibilidade de vagas já ter lá os aprovados em concurso. Então gente, quanto à informática, irá cair informática nesses quatro editais, inclusive no processo seletivo. Serão oito questões de informática e a banca, que é a Legale, ela vai então abordar apenas dois assuntos, que vai ser o editor de texto Word 2016 e o navegador de internet, o Google Chrome. Então serão oito questões para esses dois assuntos. Então como será pouco assunto, é bem possível que a banca aborde coisas bem específicas, bastante ferramentas. E se tu já quiser ir de novo para esse concurso, temos o e-book disponível na Amazon, um investimento, na verdade, de R$ 25,00, mas se tu já é assinante lá do Kindle, pode ter acesso a esse e-book de forma gratuita, paga apenas a tua assinatura mensal lá do Kindle e já pode fazer a leitura do nosso e-book. Em breve também, a gente vai lançar um curso, lá junto com o professor Gustavo Fregapani, para a informática, para a Prefeitura de Gravataí. Então, se tu curtiu o vídeo, essa informação, dá um like aí, se inscreve também aqui no nosso canal para receber nossas atualizações e acesse lá o site gustavofregapani.com, o site do professor Gustavo Fregapani, onde estará o nosso curso para a Prefeitura de Gravataí em breve, certo? Até mais, gente!